No total serão 310 milhões de reais para declarações de 2008 a 2017 incluindo 165,9 mil contribuintes que estavam na malha fina e regularizaram as pendências A lista com os nomes está disponível na internet e no site da Receita Federal A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, o número é o 146 As restituições terão correção de 6,73% para o lote de 2017 a 101,2% para o de 2008 Estes números têm como base a taxa Selic acumulada entre a entrega de declaração até este mês O contribuinte que não receber a restituição deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil para ter acesso ao pagamento